Vagas ofertadas pelo Pátio de Jaú no período de 20 a 24 de julho. Uma vaga para arte finalista, uma vaga para atendente de balcão, uma vaga para auxiliar de escrituração fiscal, uma vaga para chefe de cozinha, uma vaga para cozinheiro geral, uma vaga para empacotador, três vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, uma vaga para farmacêutico, uma vaga para frentista, uma vaga para nutricionista, uma vaga para operador de máquinas de mineração, três vagas para operador de processo de produção, uma vaga para padeiro confeiteiro, uma vaga para pintor de automóveis, uma vaga para recepcionista atendente, uma vaga para técnico de mineração e duas vagas para vendedor de comércio varejistas. Os interessados comparecermos unidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio 347, no centro. Telefones 3622-6375 ou 3622-6432. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde.